Léo Nozeiro, Figueiredo Pinião no futebol do Brasil. É pra você ver que tem até um sentido subliminar nisso. A bola tá machucando o Keno. Pra mostrar como o Keno tá sumido no jogo. A bola tá machucando o Keno. E o Atlético, Mário, quando tem a bola, até se arma, até gira de um lado pro outro, tá organizado. Mas organizado só não basta, né? Tem que correr. Tem que correr. Não adianta. Ah, o Guga falhou, falhou feio. Mas também não dá pra colocar só na conta do Guga quando o Fabrício Bruno fica um minuto com a bola olhando a entrada do Cebolinha que é rápido pra tocar a bola, lançar nele. Porque o Hulk não marca ninguém na saída. Porque o Nath não marca ninguém na saída. Porque o Zarate não marca ninguém. Porque o Keno não marca ninguém. São quatro jogadores a menos. Pra marcar, o Atlético é irreconhecível comparado ao ano passado. O time do ano passado não deixaria zagueiro respirar e se deixa. Impressionante como o Galo aceita o resultado. A indignação que eu tô aqui, que o Mário tá, que o atleticano que tá ouvindo agora tá, tem que ter dentro do campo também. E mais uma vez, não é novidade pra ninguém, mas eu sou um trouxa de ficar falando, né? Nath e o Zarate juntos não jogam. Impressionante quando tá os dois em campo. Somem os dois. Anem. Que o Cuca trabalhe bem no intervalo, viu, Mário? Porque perder pro time reserva do Flamengo não dá.